O dia mais triste do nosso calendário. Um luto nacional do povo judeu. Pela destruição do Beit HaMikdash. Pela destruição da casa de Hashem nesse mundo. E Agmará escreve que o primeiro templo foi destruído por causa de Avodazara, Shfichudamim, Gilu Yarayot. Idolatria, assassinato, relações proibidas. E o segundo Beit HaMikdash, o segundo templo, foi destruído. Pelo pecado de Sinat Hinnam. Ódio gratuito. Na época do segundo Beit HaMikdash, existia a Torah, Kiyum HaMitzvot, o cumprimento das mitzvot. E mesmo assim, o templo foi destruído. Pelo pecado de Sinat Hinnam. O ódio gratuito. Nós vemos daqui como o ódio gratuito é grave aos olhos de Hashem. O Talmud Yerushalmi, em Maseret Yomah, no Tratado de Yomah, traz a seguinte passagem. Que a destruição do segundo templo, ela é muito mais grave do que a do primeiro templo. O primeiro templo foi destruído e 70 anos depois o segundo templo foi reconstruído. E o segundo templo, quando foi destruído, até hoje nós estamos esperando a sua reconstrução. E existe uma outra ideia no Talmud Yerushalmi, que esclarece isso. Dizendo que o primeiro Beit HaMikdash foi destruído pela Avodazara, pela idolatria, pelo assassinato, pelas relações proibidas. Mas o povo de Israel fez tchuvá. O povo de Israel se arrependeu. Retificou esses erros. Mas o segundo templo, que foi destruído pelo ódio gratuito. Não que o ódio gratuito é mais grave do que a Avodazara, do que a Shifrudamimi, do que o Gilu Yaraiot. Não. Simplesmente, o povo de Israel ainda não fez tchuvá. Nós ainda não retificamos esse erro e esse mal, que é o ódio gratuito, dentro do nosso povo. A responsabilidade é totalmente nossa. Nossos sábios falaram. Kolmiche'inunivna be'amav. Ke'ilunechrav be'amav. Toda geração que ele não foi reconstruído é como se ele tivesse sido destruído nessa geração. Na nossa geração. O tikkun, o conserto, é a avatrinam. O amor entre nós. A coisa mais especial para um pai é ver que os seus filhos se amam. E o maior desgosto para um pai é ver os seus filhos se odiando, brigando entre si. Um dos grandes tzadikim de Eretz Israel, uma vez perguntou para o seu pai, quando ele era criança, Abba, pai, por que todos os dias de manhã nós recebemos sobre nós a mitzvah de avat Israel? Assim está escrito em algum sidurim. Eu recebo sobre mim a mitzvah de amar o próximo como a mim mesmo. Por que? Ele perguntou para o seu pai. O mais correto agora, antes de rezar, antes de falar com o Criador, é receber a mitzvah de avat Hashem. É receber a mitzvah de amar a Deus. Por que nós recebemos a mitzvah de amar ao próximo? Antes da reza? Antes de falar com o Boss. O pai respondeu, a sua pergunta é pertinente porque você ainda não é pai. Quando você for pai, você vai entender que não existe satisfação maior para um pai do que vê os seus filhos se abraçando, se amando. E se o pai tiver que escolher entre os filhos se amarem ou amarem o pai, ele abre mão desse amor. Ele prefere que os filhos se amem e não briguem, porque isso lhe dá náhat, lhe dá satisfação. Não existe alegria maior para um pai do que ver os seus filhos andando de mãos dadas. Vocês são os filhos de Hashem nesse mundo. E nós não podemos dar esse desgosto para o nosso Abba Sheba Shammai. Essa desunião, o Sinat Hinnam, o ódio gratuito que destruiu o Beit HaMikdash. E se ele não foi reconstruído, sinal que ele ainda está presente dentro de nós. Um dos mais famosos artistas dos Estados Unidos, Jimmy Durant, certa vez foi convidado para se apresentar para uma plateia de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Como ele era um artista muito requisitado, ele recusou o convite inicialmente e depois de muita insistência, ele aceitou com a condição de se apresentar apenas 15 minutos. Uma curta apresentação. Ele subiu no palco e o que era para ser 15 minutos de show se transformou em 30 minutos, 45 minutos, uma hora de espetáculo. Ele concluiu a sua apresentação, foi muito aplaudido e saiu de cena. Os organizadores do evento entraram no camarim e perguntaram para ele Dime, o que aconteceu? Você falou que seria uma apresentação rápida? Por que você se estendeu tanto? Dime olhou para eles e respondeu, se vocês querem saber o motivo, me acompanhem, por favor. Ele levou os organizadores até o palco e mostrou, na primeira fila, na primeira fila, na primeira fila, haviam dois sobreviventes de guerra. Um havia perdido o braço direito e outro havia perdido o braço esquerdo em batalha. Mas juntos, eles me aplaudiram como eu jamais fui aplaudido em minha vida. Esses dois homens conseguiram aplaudir durante toda a minha apresentação. com muita força, com muita alegria, mais do que qualquer outro espectador. A força da união comove, sensibiliza, em prol de causas nobres, então, nem se fala. Não existe um projeto mais sagrado e mais importante para a humanidade, para o povo de Israel, para você, do que a reconstrução, do Beit HaMikdash. Muitas pessoas em Tishabeav não entendem o motivo do luto. Já se passou tanto tempo, não se chora pelo leite derramado. Eu não estava lá. Eu não tenho como me lutar por algo que eu nunca vi. Mas esse é o nosso papel. Antes de mais nada, sentirmos por não sentir nos enlutarmos não só pela destruição do templo, mas também pela nossa destruição, pelo declínio da nossa geração que se acostumou e que não sente mais falta do Beit HaMikdash. em Jerusalém até hoje existem pessoas muito especiais que acordam de madrugada e fazem o Tikkun Hatzot e choram pela destruição e choram porque o Beit HaMikdash ainda não foi reconstruído. O 9 de Ava é uma oportunidade única no ano para que você possa chorar e resgatar esse desejo pela reconstrução. precisamos entender como o Beit HaMikdash era benéfico para a nossa Vodata Shem, como os milagres eram revelados e como a proximidade de cada Yehudi com a Kadosh Baruch Hu dentro do Beit HaMikdash era intensa. Agmará conta que quatro sábios estavam andando pelas ruas de Jerusalém e eles viram uma raposa saindo das ruínas de dentro do Kodesh HaKodashim do lugar mais sagrado dentro do templo o lugar que o Koenagadol o sumo sacerdote entrava uma vez por ano só em Om Kippur no dia mais sagrado no local mais sagrado e eles começaram a chorar mas Rabi Akiva que estava com eles começou a rir eles olharam para ele Rabi Akiva o lugar mais sagrado para nós o Kodesh HaKodashim uma raposa saindo de lá nós estamos chorando e você está rindo? por que você está rindo? eu estou rindo ele respondeu para eles porque assim como nós estamos vivendo as profecias da destruição se concretizando em nossos dias isso é um sinal que em breve vivenciaremos as profecias da Geulá da redenção a primeira etapa já foi sinal que estamos já no caminho rumo a segunda etapa que é a reconstrução as profecias da Geulá da redenção essa visão do Rabi Akiva na verdade é um reflexo da sua própria vida um homem igual Rabi Akiva que veio do nada não sabia ler não sabia escrever aprendeu a estudar a Torá com 40 anos um homem igual Rabi Akiva que veio de uma fase de sofrimento e depois vivenciou a alegria de ensinar a Torá de disseminar os valores judaicos só ele diferente dos outros sábios conseguia enxergar essa luz dentro da escuridão o nosso papel em Tishabeav é enxergar a luz o nosso papel em Tishabeav é enxergar que dentro dessa destruição na verdade mora a reconstrução e essa reconstrução depende de nós a retificação é uma responsabilidade nossa não deixe de chorar não deixe de pedir não se esqueça daquela mãe que no parto preferiu morrer para que o seu filho nascesse e esse filho quando completou 13 anos era a oportunidade a primeira vez que ele poderia falar Kadish pela sua mãe que deu a vida para ele estar vivo imagine o comportamento desse filho se no momento do Kadish ele não se compenetrar ele não recitá-lo com fervor imagina se ele falar eu nem conhecia minha mãe a nossa mãe era o Beit HaMikdash que deu a vida por nós o Beit HaMikdash foi destruído para que o povo de Israel continuasse vivo as pedras foram destruídas como capará como expiação pelos nossos pecados ela é a nossa mãe que deu a vida por nós nós não podemos deixar de chorar e de pedir e de lembrar o que ela fez por nós Bezrat HaShem que esse seja o último Tisha B'Av e que a gente consiga enxergar a luz dentro da escuridão que a gente consiga enxergar a reconstrução dentro da destruição e que o Beit HaMikdash seja reconstruído em breve em nossos dias B'mehera B'Yameno Amén de Gênei da Tzal Música